Seja curioso, não deixa nada escapar, assim, otimizar o tempo, o tempo só tem 24 horas, a gente dorme 8, sobram 16, 18, nessas 16, 18 a gente trabalha 8, já sobrou aí pouco tempo, então assim, esse pouco tempo a gente tem que se divertir, a gente tem que estar com a família, mas a gente precisa investir um tempo para a gente do ponto de vista de auto-desenvolvimento, então a curiosidade, como prática, ela vem de encontro ao momento que a gente está vivendo, porque a cada dia que passa, coisas novas acontecem, a gente não pode gerar isso uma forma de ansiedade, né, preciso saber de tudo, preciso saber de tudo, não, mas eu preciso, eu posso definir um ramo, uma área, um escopo de coisas que eu gostaria de aprender mais e melhor, né, e reservar um tempo, uma vez por semana, duas vezes por semana, né, aquela história do, quando a gente faz um curso, né, ou uma graduação, a gente não investe o tempo, né, porque quando a gente está sozinho, a gente não pode também investir o tempo, põe um fone de ouvido, escuta um vídeo, sai da, sai da sala que está barulhenta, vai para um outro canto que você possa ler um livro e vambora, sempre estudando, sempre subindo.